E aí Onde é feita, cara? Chega, chega! Sucesso, Lucas Almeida, papai! Vou aqui na moral, no baile de flotela Tô vendo uma novinha chegando com as primadelas Acho que vai rolar tudo no esquema Se ela me dispensa, vou resolver esse dilema Se ela me dispensa, vou resolver esse dilema Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga Kinga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga Kinga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga Kinga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga Kinga Tô aqui na moral, no palio de favela Tô vendo uma novinha chegando com as primas dela Acho que vai rolar tudo no esquema Se ela me dispensar, vou resolver esse dilema Se ela me dispensar, vou resolver esse dilema Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga aqui Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga aqui Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga aqui Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga aqui E ela senta, senta, senta E ela senta, a novinha se concentra E ela senta, 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 senta E ela senta, vai novinha se concentra Lucas Almeida Respeta o rio de mamãe Puxa o menino rai